Olá pessoal, como é que está? Tudo bem? Olha, eu acho muito válido que você seja uma pessoa aberta, receptiva às opiniões alheias, quando você tem um projeto, quando você está desenvolvendo um produto, um trabalho, você escute o ponto de vista dos outros, às vezes uma pessoa tem uma visão diferente da sua, que pode agregar valor ao seu trabalho, mas nunca, jamais permita que a opinião alheia seja mais importante que a sua própria razão, que a sua própria intuição, que a própria verdade que você carrega dentro de você. Infelizmente, muitas pessoas por insegurança, até mesmo por falta de treino mental em adotar uma postura mais firme naquilo que acredita, acaba sendo levado pelos palpites alheios. E se você conduzir a sua vida de palpite em palpite, eu tenho certeza de uma coisa, meu amigo, você vai acabar, porque não vai chegar a lugar nenhum. Tem muitos palpiteiros na sua vida, hein? Como é que são as coisas aí para você? Tem uma história que é mais ou menos assim, a história do lenhador e da raposa. Você já ouviu essa história? Vou contá-la para você. Havia um lenhador, ele morava numa floresta distante, ele tinha um filho pequeno e ele tinha uma raposa de estimação. Esse lenhador, todos os dias, saia bem de manhãzinha, assim que o sol estava nascendo, entrava na floresta para fazer o corte das lenhas e no final da tarde ele voltava, encontrava com o filho e com a raposa de estimação. A vizinhança ali, os lenhadores que moravam ali por perto, nos casebres, começaram a falar, olha, lenhador, abre o olho, né, lenhador? Esse é um bicho selvagem, você deixa esse bicho aí com o seu filho, ele pode matar o seu filho, pode querer comer o seu filho. E o lenhador, imagina, que isso, essa raposa está aí, desde a infância eu conheço ela com o meu coração e tal, etc. Mas volta e meia, os colegas aí de profissão falavam, lenhador, lenhador, cuidado, um dia é um bicho selvagem, um dia esse bicho vai ficar com fome, vai comer o seu próprio filho. E o lenhador falou, que isso, rapaz, eu conheço o que eu tenho em casa. Mas numa dada situação, ou ele já era tarde, já era bem tarde, o lenhador estava voltando para casa e ele encontra na porta ali de casa a raposa com a boca toda ensanguentada. Um gelo passa no corpo do lenhador, ele não tem dúvida nenhuma, pega o machado e taca na cabeça da raposa e mata a raposa e corre para dentro da casa. Quando ele entra na casa, o filho estava calmamente dormindo na cama e ali no chão tinha uma cobra toda ensanguentada, a cobra que ia atacar o filho, só que a raposa não permitiu e matou a cobra. Então eu pergunto, como é que você ficaria numa situação dessa? Naquela noite, o lenhador enterrou a raposa e o machado junto. É uma história com um final triste, mas é um alerta muito mais importante do que todos os palpites e todos os comentários e todas as opiniões das pessoas que cercam você, muito mais importante do que tudo isso, é a verdade que você mesmo carrega no seu coração. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você!